A gente aprende a melhor maneira a tocar como imitando, não é pegando o metrônomo e ligar ele e tentar tocar no ritmo apenas, né? Isso é uma maneira? É, vai dar certo? Pode ser, mas é um pouco sofrido, né? Você vai ficar tentando fazer algo que às vezes não está nas suas habilidades ainda. Você não precisa se preocupar no começo em pegar o seu metrônomo e dar o play e tentar tocar, acompanhar, bater palma nele, porque isso é uma coisa muito mental. Não é que não consegue tocar como é trônomo, é que não consegue ouvir antes. Ouvir aquilo que está acontecendo para poder fazer. Igual uma criança que aprende a falar. Ela aprende como? Ela ouve. Ela ouve umas palavras novas e imita aquilo que está sendo dito, né? E ao passar do tempo ela vai melhorando a capacidade de reproduzir aquilo que ela ouve, para depois organizar e se tornar uma linguagem.